Tira no meu bumbum, troca o kit aí, sem vacilação, troca o kit, troca, vem cá cara, vem cá, agacha, agacha aqui no kit, aqui ó, agacha aqui, no kit cara, to agachado cara, deita, aí no kit, levanta, mira duas vezes, vem cá, eu não vou te manter não, eu juro, troca sua arma aí, fila da puta, deita no kit, gira, levanta, mira duas vezes, vai cara, tá doido, eu não vou te matar cara, não vou te matar, vira, 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 vira